Os operadores de Itajaí estão preocupados. Quem vai por lá? Porque a estrutura de um dos pilares que seguram a tenda está bastante danificada. A Grace Cezemel está por lá, vai trazer informações para a gente, né Grace? Olá! Pois é, Caleb. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Situação bem preocupante, afinal muitas pessoas vêm até aqui com suas famílias para frequentar o mercado público e o mercado do peixe e toda essa estrutura não estava mais apresentando segurança. Por isso, a Defesa Civil, inclusive, interditou esse local durante o dia de ontem. A estrutura que estava apresentando o maior risco de ceder, ela foi retirada já agora pela manhã, nós vamos mostrar aqui para vocês. Foi colocada aqui ao lado e a gente consegue observar que ela já estava bem precária mesmo. Toda essa parte ali estava enferrujada, então ela foi removida porque os reparos já começaram agora pela manhã. Aí nós vamos mostrar agora para vocês como que está nesse momento. continua interditado, né, esse local. Mas olha só, essa coluna então ela foi retirada, ela ficava posicionada aqui nesse local e aí foram amarradas essas cordas provisoriamente até que o reparo seja concluído. Mas a gente vê que a estrutura realmente está bem precária. Tem uma parte ali que ainda está com bastante, né, está bem enferrujada. O teto ali tem uma partezinha que está torta. Então, hoje pela manhã, a empresa responsável pela manutenção esteve aqui e começou, né, essa é a notícia boa. Os reparos já foram iniciados. Nós conversamos com a prefeitura que nos disse que as tendas que ficam aqui na Praça Félix Busso Asseburg são de propriedade dos condomínios do mercado público e do mercado do peixe. Então, os proprietários é que devem zelar pela boa infraestrutura dos equipamentos. Ontem, então, à tarde, a Defesa Civil veio aqui, avaliou os riscos e resolveu interditar essa área por questões de segurança, já que tinha risco de ceder essa estrutura. Já os representantes dos restaurantes do mercado público falaram que solicitaram a manutenção e substituição das estruturas no ano passado, mas com as demandas de fim de ano teve um atraso nesse reparo e a empresa, então, foi notificada para fazer esse reparo emergencial que começou já nessa sexta-feira, então, que bom, né, que já estão providenciando uma solução, afinal, muitas famílias vêm até aqui, principalmente agora no fim de semana para curtir com os familiares esse espaço, que é muito agradável, mas é claro que tem que estar tudo em segurança. Então, a gente vê que as mesinhas que estão aqui em toda essa área não podem ser utilizadas, mas a previsão é que até o fim da tarde de hoje tudo seja resolvido. Caleb, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Grace Cezemel. Aí você vê a estrutura no local bem próximo da chegada de turistas que vem através dos transatlânticos. A maior temporada de transatlânticos da história é o que nós estamos acompanhando em Itajaí e é necessário, sim, uma infraestrutura maior. Você vê mesa de um jeito, de outro, é um dos lugares mais agradáveis para se almoçar na cidade de Itajaí. É lindo, gente, é um espaço maravilhoso. Tem a questão histórica também, né? O fruto do mar, que é o peixe e tudo que o mar oferece, que você encontra ali, pode comprar, o restaurante já faz. É lindo demais, mas desse jeito, aqui, ó, é muito perigoso. Imagina se um turista vai lá, que tem gente que faz. Você sabe que tem gente que não dá bola. Ah, é turista, ele veio para curtir, não quer se incomodar com nada. Mas tem pessoas polêmicas. Não tem na sua família aí os polêmicos? Hum, que tem que tirar do grupo do WhatsApp? Tem, não tem? Pois é, se uma pessoa dessa faz uma imagem e mostra lá para o Brasil inteiro, aí aquilo que deveria ser uma mídia espontânea positiva, ó, vai ser negativa. Nós continuamos acompanhando. Os comerçantes disseram que já estão organizando para deixar tudo certo. Haverá, sim, a manutenção. Tomara que realmente isso aconteça. Tchau.